Com Milovite, tu ficas forte e crescer é uma aventura. Milovite, o Vitinho e tu, que trio! Nós e Milovite, amigos da vida! Onde irá o Vitinho tão sorrateiro? Olha, olha, a esconder-se no Milovite e em cada embalagem um Vitinho diferente. Muito vão vocês divertir-se! Milovite, que bom! Olha como tu vens! Vem com uma foda! Precisa-te de um banho! De um prato de Milovite! Primeiro banho! Oh, só pensas no banho! Só pensas no Milovite! Milovite, que bom! O meu filho está ótimo! Enorme! Ele é assim desde pequeno! Vê? Sempre lhe tem produtos Milupa! E desde que descobriu o Milovite, não quer outra coisa! Houve uma vez que o apressa até ia caindo! Até em susto! Ele adora Milovite, quer sempre mais! Olhe, não é ele que vai ali! Ele é! Milovite, um encontro para sempre! Milovite alimenta! E é bom! Milovite, de mão dada com a vida! Está na hora da caminha, vamos lá dormir! Vê lá fora das estrelas, dorme a sorrir! E amanhã, cedinho, bem cedinho, tu vais ver! Acordas mais forte e mais esperto, isso é crescer! Boa noite! Boa noite! Dorme bem! Vá lá, Vitinho! Tô cá a dormir! Até amanhã! Um beijinho! Sonhos lindos, adeus e até amanhã! Que é do sol que ainda agora, se via lá no céu! Amou, foi-se embora, o certo adormeceu! Lá ao longe, tombando de mansinho, vem a noite a cantar, a engolar o teu soninho! Lua aí, vem também, são horas de lindar, vai sorrir e sabe-nos bem! Dorme bem, sonhar, que é tão bom! E pra te amar, pensar que amanhã, amanhã, já está perto, vai sonhar! Dorme bem, Vitinho! Até amanhã! Boa noite! Tanto sono, vou dormir até amanhã! 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 Nunca chega, eu sei Para rir, correr, saltar, brincar, viver Vá, dorme, adora A noite é um instantinho O sol na serra, o nosso mar Amanhã é um momento cedinho Partem-te à volta Para te acordar Para te acordar Para te acordar Quando a lua acordar Coisas que a vida tem Vai-se o mundo deitar E tu também Há quem me ver aí Dentro do sol morar Nunca ter de dormir e só brincar E milhões de aventuras viver E milhões de aventuras viver Com as estrelas no céu a correr E a terra apenas voltar Se eu quiser Se eu quiser Venha-o acordar Tu vais adorrecer Tu vais adorrecer E aí 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 E aí